Ela contou, chegou, pai, olha só, eu não sou mais virgem, eu já perdi a língua da gata, já tem... O Biricutico, ele é meio bobão. O Biricutico, quando ele foi casar com a mulher dele, ele não sabia, mas ela já estava rodando a batedeira há muito tempo, entendeu? E aí, pessoal, belezinha? Ó, tô aqui com mais um vídeo, com as historinhas aí do Paulinho Gogó, com a Turma Ulisses Manfrini, que são incríveis, eu me divirto muito. Então, vamos lá, sem delonga, assiste aí. Aí eu venho sair com saideira, meu irmão, aí, pô, tô indo pra casa, né, botei uma garrafa de cachaça aqui no bolso, a mesma cachaça que o saideira toma, ele falou, essa é boa, aí eu coloquei no bolso aqui, o que aconteceu? Eu já tava meio charopado, já tropecei, caí, meu irmão, caí sentado em cima da garrafa. Que perigo. O que aconteceu? A garrafa quebrou. Me cortou o traseiro todinho, mas fiquei cheio de cortisinho no traseiro. Cheguei em casa, charopado, falei, agora, como é que eu vou, né? Deitar desse jeito. Aí fui, tirei a roupa, peladinho, tem um espelho na sala, assim, aí virei a rabiola pro espelho. Aí peguei, peguei um rolo de esparadrapo, não tem rolo de esparadrapo? Fui cortando assim, fui olhando no espelho, né, e aí fui colando. Onde tinha corte, eu fui colando. Pegar um esparadrapo onde tinha corte. Beleza, já tapei o corte. Tá certo, não, tá certo. Fui dormir, fui dormir, acordei no outro dia de manhã, nega, ju, safado, sem vergonha, acorda. Falei, o que que foi, nega? Você não tem vergonha na cara, não? Falei, vergonha na cara por quê? Já não falei pra você não ficar bebendo? Falei, nega, eu não bebi. Bebeu sim, seu sem vergonha, bebeu. Falei, tá bom, eu confesso. Mas como é que você descobriu que eu bebi ela? O espelho tá cheio de esparadrapo grudado lá. É só o furo e o fedor, casal bem, é só o furo. É, o cunhado tem má fama, né? O cunhado é tão ruim que começa com as duas letras que começam. É, a Amanda Claudinei, ela engravidou, né? Engravidou, chegou em casa, o pai dela falou assim, o que que foi? Ela falou assim, não pai, eu tô grávida. Tá grávida? De quem é? Ela falou, sei lá, o senhor nunca me deixou namorar firme. Tem uma mulher muito famosa lá. Só que ela é viúva. Há dez anos que ninguém entorta a porta da gaiola dela, imagina. Pega o quê? A Juju tá fazendo greve de sexo comigo. Ah, isso é chato. É, onde é que tá o meu direito de ir e vir, casal bem? Fala, mamãe. Fala, mamãe. O que é isso, mamãe? Tô andando numa rua, assim, tudo escuro, três horas da manhã, parou um carro. Cinco vagabundos desceram com pistola na mão. Meu Deus. Me renderam. Deita no chão, deita no chão, deita no chão. Eu deitei no chão, casal bem, graças a Deus, dos cinco vagabundos, quatro eram da minha família, casal bem. Foi. Foi a minha sorte, maluco. Já roubamos todo mundo, agora a gente vai bater virilha contigo aqui dentro do banco. Falei, não, peraí, 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 não, peraí, eu falei, peraí, peraí. Vocês já roubaram todo mundo, já fazeram o que vocês quiseram, agora é o seguinte, vocês não vão fazer nada com a minha sogra, não. Minha sogra falou, Paulinho, gogó, cala a boca, você não entende nada de assalto a banco. Ah, caralho, fica na sua. Ele começou a tomar remédio pra acabar com a ansiosidade, ele teve que parar de tomar o remédio porque ele ficava ansioso pra tomar o remédio. O caralho é a única prisão que você é liberado por mau comportamento. A Linha falou, você tá chorando, por quê? Falei, é, nega, você não lembra, a gente tá fazendo 15 anos. Ela, nossa, você lembrou do nosso casamento, 15 anos, aniversário. Falei, pois é, lembrei, você lembra que no dia que teu pai pegou a gente batendo virilha na escada da tua casa? Ela falou assim, ela falou, ela falou, claro que eu lembro, ele até falou, ficou chateado, eu falei, pois é, você lembra que ele falou pra mim que eu tinha que escolher, ou eu casava contigo, ou eu pegava 15 anos de cadeia? Pois é, nega, amanhã eu ia tá livre. Tu lembra da época do grande dilúvio que deu, choveu pra caramba? Sei. Que teve a Arca de Moisés? Sei. A Arca de Moisés. Aí tava lá, aí os animais todinho dentro da Arca, só que tava muito bagunçado, os animais tava, um cruzando com uma espécie diferente, os animais tavam fazendo sexo selvagem, entendeu? Tava aquela bagunça. Aí o macaco passou pela macaca e falou, ó, sexta-feira, três da tarde, tu vai sofrer. Na frente de todo mundo, cara, Galberto. E o leão foi lá, foi lá tirar a satisfação com o macaco, o macaco, o que é isso, macaco? Ficava toda hora falando na frente de todo mundo, é que a macaca vai sofrer. Não, ela vai sofrer sim, vai sofrer muito, porque eu tava jogando baralho, eu perdi minha ficha pro jumento. A mulher, a mulher por causa de 100 gramas de linguiça, ela leva o porco inteiro pra casa, cara. Pô, o que é isso? Tem tanto calor, mas tanto calor, que teve uma noite lá, Cardalberto, que eu, a nega Juju e o Paulinho Tuntum, passamos a noite todinha peidando pra refrescar o pão. Aí ela foi, enfiou a mão na calcinha, foi lá na patinha do camelo, não tem a patinha do camelo. Foi lá, Galberto. Ela foi lá e tirou a nota de 100 real, amassadinha. Aí eu fiquei maluco, rapaz, ela foi, Paulinho Gogó, cê já viu 40 mil real amassados? Falei, não, nega, nunca vi. Ela falou, olha na garagem que tu vai ver. Já tava no finalzinho, já quando eu entrei no avião, Cardalberto, aí eu sentei, aí maluco, aí o avião decolou, o avião decolou. Decolou. Aí eu fiquei lá, né, fiquei lá na minha, daqui a pouco. Aí a aeromoça veio com aquele carrinho, né, aí chegou a hora de, era de noite, ela falou, o senhor vai querer jantar? Falei, vou, quais são as opções? Ela falou, sim ou não. Daqui a pouco o piloto do avião pegou o alto-falante e falou, boa noite, senhores passageiros, nós estamos numa altitude de 1.500 pé, né, a viagem tá tranquila e daqui pra frente qualquer informação eu vou avisando por aqui mesmo, fiquem com Deus, boa viagem. Só que ele achou que tinha desligado o alto-falante, mas não desligou, Cardalberto. Aí, rapaz, ele foi, relaxou, falou pro amigo dele do lado, é, rapaz, agora vou dar uma mijadinha e logo depois vou dar um corte na aeromoça. Vou, 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 vou aterrissar meu trem de pouso nela, eu vou, eu vou bater uma virilha com a aeromoça, rapaz, aquilo, todo mundo escutando dentro do avião, Cardalberto. A aeromoça ficou desesperada, Cardalberto, saiu correndo pra avisar ele, ela tropicou no corredor, catou o cavaco, caiu de quarto, Cardalberto, caiu de quarto, o velho que tava do lado falou, filha, calma que ele vai dar uma mijadinha antes. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada pra você e você me motiva aí a continuar compilando e editando as historinhas do Paulinho Gogó. Valeu! E aí